Olá, galera! Mais uma vez aqui conversando com vocês novamente sobre o gênero textual conto. Retomando a questão dos contos populares, só que hoje nós iremos estudar um conto bem interessante, no caso, conto de assombração. Nossa, conto de assombração. Alguém aqui já leu algum conto de assombração? Vocês já tiveram conhecimento sobre o que seria esse tipo de conto? Quando falo em conto de assombração, o que é que vem à mente de vocês? Então, vamos lá. O conto de assombração, ele segue a mesma estrutura dos outros contos. É um conto popular, certo? Ele é repassado de forma oral, até porque nós estamos falando de conto de assombração relacionado a contos populares, né? Narra algo fictício, né? Tem a intenção de quê? Qual é a diferença do conto de assombração para os outros contos populares? No caso, o conto que nós fizemos a leitura anteriormente sobre o padre, o estudante e o caboclo. Esse conto aqui, em especial, ele vai causar o quê? Medo, suspense e susto aos leitores, né? Quem lê vai ter essa sensação de medo, de susto, de suspense, certo? E o início do conto de assombração é próximo do fim, tá? É uma narrativa curta, com poucos personagens, também com espaços delimitados, certo? As características, características, quais são as características desse conto? Então, nós temos o narrador, o tempo, o espaço, o enredo e o personagem. O que é o narrador? O narrador é quem vai contar a história, certo? E o narrador, ele não pode ser em primeira pessoa, ele não é um narrador personagem, por quê? Porque como é uma história oral, ninguém sabe ao certo, ninguém sabe quem, né? Os contos populares, ninguém sabe delimitar quem escreveu, há quanto tempo foi escrito, onde foi escrito. Então, o foco narrativo é em terceira pessoa, alguém vai fazer a reprodução desse conto. O tempo, é um tempo impreciso, né? É um tempo incerto, ninguém sabe ao certo quando foi que esse conto, ele foi inventado, ele foi criado. O espaço, o que é que a gente tem que perceber no espaço? É a partir do espaço do conto de assombração que as pessoas vão começar a perceber o suspense. É a partir do espaço que você vai criar no leitor a sensação de suspense, suspense de mistério. Um conto de assombração jamais, né? Vai ser de assombração se ele for em uma floresta, né? Então, geralmente, numa casa mal assombrada, em algo muito escuro, né? Então, o espaço é quem vai fazer com que o leitor, ele perceba essa sensação de suspense no seu texto, que é o local onde toda a trama, toda a história vai se passar, o enredo. O enredo é a própria história, né? Como as coisas irão acontecer, como os fatos, eles irão ser encadeados e acontecidos na história. Personagem, quem são os personagens? Quem? São as pessoas que irão vivenciar as ações dentro do conto, dentro do texto, tá certo? Então, o nosso conto de assombração, nós vamos ter também essas situações aqui. Nós vamos ter a situação inicial, né? Que no caso é a situação de equilíbrio, né? E a partir dessa situação inicial, nós vamos ter o tempo e espaço. Então, o tempo e espaço é onde as coisas irão acontecer, né? E em determinado tempo, elas irão acontecer. A partir do momento que os fatos, eles são encadeados no tempo e espaço, vai acontecer algum problema, algum conflito, certo? E a partir desse conflito, vai chegar aquele momento mais tenso, é aquele momento mais alto da trama, da narrativa, que no caso é o clímax. Eu costumo dizer que o clímax é como se fosse uma montanha russa, né? Quando você está subindo lá no topo, bem alto, você percebe que vai ter uma descida drástica, uma descida inesperada, né? Então, o clímax é esse momento, é o momento em que vai fazer com que você sinta a tensão maior na sua história e irá caminhar para o desfecho. No caso do conto de assombração, né? Como será o desfecho? Geralmente, o desfecho do conto de assombração, ele gira em torno de um mistério, né? Sempre fica um clima de mistério no ar, no caso dos contos de assombração, ok? Então, dando prosseguimento aqui a nossa aula, eu selecionei para vocês, né? Um conto, o Cão de Espeto, é do escritor Flávio Moraes. Nós vamos fazer a leitura desse conto e nós vamos conhecer um pouquinho desse autor, tá? O Cão de Espeto. Tudo começou quando Pedro, o mais novo dentre três irmãos, tendo acabado de aprontar mais uma das suas maldosas traquinagens, foi repreendido duramente pela mãe, uma senhora viúva. Mais uma vez, porém, Pedro desprezou a repreensão e os conselhos e ainda fazendo um gesto obsceno, a insultou. Deixe-me quieto, mãe, lugar de velha no cemitério. Daquela vez, a velha senhora não mais aguentou a desfeita do rapaz e gritou, no auge da raiva, vai te dar aqui, filho do demônio. Tenho fé em Deus que ainda vai andar de quatro, gemendo e sofrendo até o fim da sua vida. Você não é filho de Deus, o Cão foi quem o adotou. Pois viva com ele e nos deixe em paz. Os dias se passaram e o coração materno mais uma vez perdoou ao filho, ingrato. O seu coração sim, mas alguma misteriosa força sobrenatural não. As palavras da irada mãe começaram a surtir efeito. Certa vez, quando Pedro estava pastoreando uma roça de arroz, tentando espantar apedradas as aves que o temavam em beliscar, os pequenos grãos. Era meio-dia. A velha reparou o almoço do caçula e mandou que João, o filho mais velho que chegava de outro roçado, fosse entregar a comida ao irmão. João, ao se aproximar da roça de arroz, começou a gritar, o Pedro, oi? Foi o que ouviu. O Pedro, repetiu estranhando o gemido do irmão. Oi? Respondeu com um gemido mais forte. O Cão de Espeito João correu em busca do irmão, mas estrancou-o de repente ao avistar Pedro, cabelos desgrenhados, espumando como um cão raivoso. Sentado ao pé de uma fogueira, estava a assar uma carne, churrasco suculento, churrasco de si próprio. Assava seus antebraços e arrancava-lhes enormes pedaços com os dentes, mastigando-os com ferocidade. Horrorizado com a cena, João disparou para casa onde contou a mãe, incrédula, a visão repugnante que tinha tido. Duvidando, ela ordenou que o filho do meio fosse levar a comida. Vai logo, ele está com fome. Ora, João, depois de grande, deu para mentir? E José, o filho do meio, foi. Minutos depois, voltou numa carreira só. Branco de pavor. O João estava dizendo a verdade, mãe. Eu chamei Pedro e ele respondeu com os gemidos mais horríveis do mundo. Fui ver, ele estava sentado, segurando uma perna com os ossos dos braços, mãe. Do cotovelo para baixo, estando só no osso. Ele estava assando a perna e comendo do joelho para baixo. Vocês estão inventando história. É só porque tem raiva do meu Pedrinho, coitadinho. Deve estar morrendo de fome. Pois eu mesma irei dessa vez. Os filhos tentaram de todo jeito evitar que ela fosse ao encontro do caçula, mas foi em vão. Resolveram acompanhá-la para o caso de ela correr algum perigo. E assim, ao se aproximarem da roça, ela gritou. Ô, Pedro! Oi! Hum, respondeu ele. A mãe fez carreira para o lugar de onde viu os gemidos. Os rapazes tentaram segurá-la, mas ela livrou-se deles e correu ao encontro de Pedro. Ao avistá-lo, contudo, parou. Ele estava sentado no chão. Não havia mais carne dos cotovelos e dos joelhos para baixo. Apenas afiados pedaços de ossos. Afiados porque era isso que ele estava fazendo. Afiando os ossos das pernas e dos antebraços numa pedra. Parou ao sentir a presença da velha. Olhou-a com enormes olhos injetados de sangue. Pôs-se de quatro no chão e, soltando um gemido, aproximou-se dela, dizendo, Hoje eu como uma boa carne assada. A pobre senhora não esperou e não quis conversa. Correu o máximo que pôde, pedindo ajudar todos os santos do céu. Eles não ajudarão hoje, gritou a criatura, que corria velozmente sobre os cotocos dos membros. Então, pessoal, aqui é um trecho de um conto de assombração de Flávio Moraes. Aliás, aqui vocês vão perceber, juntamente com os professores em sala, vocês vão fazer todo o estudo do que seria a situação inicial, o que seria o conflito, o problema, qual seria o ponto máximo da narrativa. E eu aconselho que vocês terminem, porque aqui é uma parte do conto. Então, quem é Flávio Moraes? Flávio Moraes é milagrense, ele é formado em letras, ele é bacharel em direito, é juiz também e é escritor. Certo? Escreveu vários contos, dentre outros que vocês verão, mais adiante, os professores irão explanar com vocês. Hoje ele é juiz e ele é apaixonado pelo gênero, pelos contos populares. E também, o escritor no qual nós iremos fazer o estudo no projeto Livro ao Palco. Eu espero que vocês tenham gostado do conto, certo? Do estudo do gênero e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.